Bom, por falar em vidas, as preocupações ucranianas diante do sistemático e constante ataque russo às estruturas energéticas do país vêm aumentando. As autoridades ucranianas informaram que esses ataques têm danificado não só o setor de energia, mas também outras áreas civis, e que isso levantaria preocupações sobre o impacto humanitário dessas ações. As Nações Unidas e outros órgãos de monitoramento já sinalizaram que esses ataques provavelmente violam o direito humanitário internacional. No entanto, como sempre comentamos aqui, a Rússia segue afirmando que essas instalações são alvos legítimos pois sustentam a estrutura militar. A Agência Internacional de Energia alertou que a Ucrânia pode enfrentar uma grave escassez de energia, podendo faltar até um terço de eletricidade necessária para atender a demanda nos próximos meses, no inverno. Só nas últimas 24 horas, a Força Aérea Ucraniana afirmou ter derrubado 42 drones e um míssil, de um total de quatro disparados pela Rússia. Mas o cenário é de perdas contínuas. Só na região de Sumy, perto da cidade de Krasnopilha, três pessoas foram mortas e duas ficaram feridas nos recentes bombardeios russos. Com o inverno se aproximando e os constantes cortes de energia em pelo menos dez regiões ucranianas, a União Europeia já se moveu para apoiar, inclusive com a desmontagem de uma usina a combustível na Lituânia, que será remontada em solo ucraniano. Ah, além do aumento das exportações de energia para o país. Agora, gente, o que mais se preocupa é a persistência desses ataques. A Rússia continua com investidas na região de Sumy, onde a Ucrânia também tem realizado incursões no território russo, especialmente na área de Kusk. É uma guerra que se prolonga por mais de dois anos e meio com impactos devastadores para ambos os lados. É, meus amigos, quando eu falo que é em conflitos como esses, o importante é garantir o interesse do Estado a tal ponto que as mais improváveis situações de alianças são possíveis, sejam elas sob o ponto de vista de Estados ou de nacionais, eu sei do que eu estou falando. Veja só, de um lado temos a Rússia e a Ucrânia em guerra aberta desde 2022, com milhares de vidas perdidas e uma disputa estratégica em plena Europa. Do outro, um conflito civil brutal em andamento no Sudão, onde, surpreendentemente, forças de ambos os lados desse embate europeu acabam se encontrando. Mas, pasmem, no mesmo lado da guerra sudanesa. É, isso mesmo que você ouviu. Enquanto soldados ucranianos e russos se enfrentam, se matam ferozmente no leste europeu, na África, em particular no Sudão, ex-militares dos dois países estão ajudando a treinar as forças armadas sudanesas, que são lideradas pelo general Abdel Fattah al-Burran. Segundo fonte da inteligência militar local, pilotos ucranianos aposentados e franco-atiradores russos estão dando apoio ao exército sudanês, numa demonstração clara de como conflitos regionais, como o do Sudão, atraem diferentes atores internacionais com interesses próprios, sejam eles financeiros ou geopolíticos. Para vocês terem uma ideia, o Sudão é um dos maiores produtores de ouro da África e conta com uma longa costa no Mar Vermelho, que desperta o interesse de países como a Rússia e o Irã. Segundo um diplomata ocidental, tudo está em jogo no Sudão, e a situação só tende a se tornar mais feia e complexa. Parece que o terreno está fértil para a atuação de mercenários e outras forças estrangeiras que buscam lucrar com a guerra. Bom, aí você pergunta, por que a Ucrânia e a Rússia estão interessadas no Sudão? Bom, para a Rússia, a presença militar na África já é um objetivo estratégico de longo prazo. O grupo Wagner, que desempenhou um papel crucial no apoio ao Moscou e em outras frentes, operava no Sudão até há pouco tempo atrás. Embora seu líder, Ivergenin Perigozim, tenha morrido, as operações continuam por meio de uma entidade chamada Afrika Korps. É que esse nome lembra a lendária divisão comandada pelo também lendário general alemão Erwin Rommel. Mas voltando do passado, agora parece que o Kremlin está apostando nas Forças Armadas de Burne. Do lado ucraniano, a presença de ex-pilotos, servindo como estruturas da Força Aérea Sudanesa, levanta ainda mais questões. Embora o governo de Kiev negue uma presença oficial no Sudão, a participação desses indivíduos mostra que a guerra no Sudão tem atraído aventureiros e ex-combatentes de várias partes do mundo.